A palavra de vida eterna do Evangelho segundo São Mateus capítulo 2 versículos 13 a 15 e 19 a 23. Depois que os magos partiram o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse levanta-te pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Irmãos e irmãs, estamos para terminar o ano e nesta sexta-feira nós celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Gosto sempre de olhar essas cenas do Natal e depois do Natal como um grande painel. Deus podia ter realizado a sua obra de qualquer outra forma. Quis que o seu filho nascesse de uma mulher, fosse cuidado por José e Maria, fizesse a experiência da família, passasse pelas provações, fuga para o Egito, retorno, vida em Nazaré, a fidelidade à lei do Antigo Testamento. Todas essas coisas o Filho de Deus percorreu por nós em nosso nome, em nosso favor, para que nós também aprendamos o quanto tem valor o cotidiano, experimentado, vivido, de acordo com a lei de Deus. Hoje, podemos olhar com alegria para as nossas famílias, pedir a Deus neste encerramento do ano, que também nós aprendamos os valores que sustentam de verdade as famílias. A fidelidade a Deus, o amor mútuo, a disposição para dar a vida por aquilo em que acreditamos, a prontidão para enfrentar as eventuais provações. Tudo isso podemos pedir e também nos comprometer a colocar em prática para o ano que está para começar. É palavra de vida eterna. Amém.